Pedro Teiga Pedro Teiga, especialista em reabilitação de rios e ribeiras na área hidráulica e ecológica social e fui projetista também aqui na reabilitação do Rioeste neste espaço. Os recursos hídricos aqui na cidade de Braga são muito importantes para as pessoas poderem ligar a este espaço e de interligação entre pessoas e meio natural. As problemáticas mais importantes aqui na cidade de Braga temos por um lado as questões das cheias e das inundações resultante da infiltração e da impermeabilização da parte da cidade e por outro lado na envolvente, na parte florestal associada aos incêndios como local para onde se deslocalizam todas as partes das cinzas resultantes destes incêndios. A cidade de Braga iniciou um processo de renaturalização e reabilitação das linhas de água. Para podermos usufruir todo este sistema aplicaram-se as técnicas de engenharia natural natural-based solutions para fazer, por um lado, espaços de habitat para as espécies e, por outro lado, as pessoas poderem usufruir desta biodiversidade. O Rioeste espelha a evolução da própria sociedade e se numa fase inicial o Rioeste era fonte de água para as pessoas poderem beber, passou por uma época da industrialização e da utilização em que era um cano de esgoto e que era um local de utilização para rega na agricultura. Passou por um local de esconder e de o entubar. Agora estamos numa nova época em que é de renaturalizar e de o devolver com melhor qualidade em todo este espaço. As linhas de água nas cidades, nomeadamente aqui no Rioeste, têm a grande virtude, ligada às alterações climáticas, de ter duas principais funções. Se por um lado é um sumador de carbono e de ele próprio contribuir para a captação de dióxido de carbono neste espaço, por outro lado ele vai funcionar como um espaço de amortecimento das cheias que vão ocorrer ao longo das suas margens e vai ter espaço para que elas se possam ocorrer. E fazendo a questão da interligação entre pessoas e meio ambiente, ao caminharem por aqui terem a percepção do que é que está a ocorrer na natureza neste espaço. O Projeto Rios é um projeto que pretende levar a sociedade civil a adotar os espaços ao longo do rio. Cada grupo pode adotar 500 metros de um rio. Em Braga, já ao longo dos últimos anos, se tem vindo a fazer este trabalho com a sociedade. Atualmente estão 36 grupos de adoção com 18 km de rios adotados nesta cidade. Os grupos do Projeto Rios fazem principalmente dois grupos de atividades. Se por um lado contribuir para a melhoria do conhecimento acerca dos recursos hídricos, neste caso do rio Oeste e das outras linhas de água no município de Braga, por outro lado fazem plantações, fazem remoção de resíduos, fazem ações de educação ambiental e contribuem para o melhor conhecimento e a valorização do próprio espaço. O município de Braga continua a apostar na valorização dos recursos hídricos. Se por um lado criando ciclovias e espaços de trilhos ao longo das linhas de água, para que as pessoas se interliguem com estes espaços e façam a valorização também deste recurso natural, por outro lado está a apostar nos laboratórios de rios. Locais demonstrativos, de boas práticas, onde podemos ver e tocar nas técnicas de engenharia natural e ver como elas se desenvolvem. E nestes espaços as pessoas vão poder ver toda a interligação entre meio ambiente, recursos hídricos e como a natureza funciona em termos de crescimento das árvores, em termos de enraizamento e a aplicação dos Natural Bay Solutions em termos de valorização dos ecossistemas. Acesse nosso clear